Como é que estão meus pupilos, minhas pupilas? Vocês estão bem? Muito bem. Espero que seja tudo bem com você e com a sua família. Bom, a pergunta que eu te faço hoje é a seguinte. Sendo um terapeuta, quando a pessoa chega para você com problemas estomacais, com problemas intestinais, com problemas em vesícula biliar, em fígado, em pâncreas, além da questão clínica, de verificar se a pessoa está comendo bons alimentos, se a digestão dela está boa, se o ácido clorídrico está em uma quantidade adequada. Fora essas questões, se ela consome fibra, se ela toma água, fora tudo isso. Você teria o conhecimento necessário, as reflexões necessárias, os pontos de vista que são adequados a essa situação? Para fazer perguntas relacionadas a esses desequilíbrios gastrointestinais e entender a possível causa, mas assim, extrapolando do clínico, indo para o mental, para o emocional, para o transgeracional. Você teria esse conhecimento? É isso que eu quero te falar no vídeo de hoje. Vamos lá, então? Que bom que você está aqui. Se você é novo nesse canal, se inscreva, se inscreva, compartilhe se você acha interessante as informações que você está vendo aqui e que você vai ver ainda ao longo desse vídeo. Dá um like e comenta. Comenta alguma coisa sobre esse vídeo. Se você entendeu, não entendeu, o que você achou, a sua opinião. Comenta. Eu acho muito interessante e eu gosto bastante de ler. Tá bom? Então, vamos lá, então. Sobre esse tema, esse tema nós estudamos na formação máster de iridologistas. Então, é um dos módulos do nosso curso. Esse é o módulo 5 da formação. Esse módulo 5, ele versa sobre as dinâmicas psiconeuroendocrina imunológicas do sistema gastrointestinal. Essa palavra grande, né? Psiconeuroendocrina imunológica. Na verdade, a sigla para isso é PNEI. PNEI, psiconeuroendocrina imunológica, tá? Para o sistema gastrointestinal. Esse estudo de PNEI, ele envolve entender toda essa dinâmica, né? Mental, emocional, transgeracional. As explicações que começam como uma cascata de consequências, né? Desde lá do aspecto psicológico. Quando eu falo psicológico, é que a gente consegue ver na íris de uma pessoa essas informações transgeracionais. O que aconteceu com o pai, com a mãe, com os avós, com bisavós, com tataravós, com essa herança familiar que foi marcando a história dessa família, dessa árvore familiar, né? Então, muitas vezes, uma pessoa lá atrás, na sua área gastrointestinal, fragilidades muito grandes, muito relevantes, né? Nos estudos da íris, essa área aqui, né? Que fica dentro dessa estrutura, que eu já comentei com vocês em vídeos anteriores. Para quem não sabe sobre essa estrutura, eu comentei nos vídeos que eu falo do módulo 2, se eu não me engano. No módulo 2, eu comento sobre essa estrutura chamada colarete. Então, dentro dessa estrutura, chamada colarete, nós temos aqui dentro a área gastrointestinal. A primeira zona é estômago, e essa segunda zona, que tem esses sinais, é a zona intestinal. Então, a zona inteira, que a gente chama de zona nutritiva, né? A zona nutritiva é a zona pupilar, como ela é chamada atualmente na aridologia moderna. Bom, o que acontece aqui, então? Acontece que dentro dessa zona, a pessoa pode ter inúmeros sinais. Ela pode ter a zona toda escurecida. Então, desde a deficiência de ácido estomacal, até a sujeira intestinal, que se espalha pelo todo o corpo, né? Então, toda essa zona escurecida, a gente chama, em aridologia clínica, de hipocloridria digestiva. Essa pessoa, ela tem baixa produção de ácido. Mas isso aqui é muito básico. Isso aqui a gente estuda já nos primeiros módulos ali do curso, mas já no nível, já no módulo 5, né? A gente já vai ampliar mais essas interpretações. Entender por que está tão escuro isso aqui? Por que ela traz esse escurecimento na sua história genética? O que que aconteceu? Será que é uma ligação da zona gastrointestinal com os nossos pais? Será que uma pessoa ter desentendimentos com o seu pai, ou com a figura masculina, com o avô, com o padrasto, com o tio, enfim, ela ter questões a resolver em suspenso com o pai, ou com a figura masculina, ou com a mãe, com a avó, com a tia, com a figura feminina? Ela ter questões em relação ao lado masculino ou lado feminino. Será que isso pode impactar na zona gastrointestinal? Dificultar a digestão das proteínas ali no estômago? Será que pode influenciar? Uma pessoa ter pigmentos, né? Ela tem vários pigmentos, mas tem um pigmento que se destaca que está dentro da zona estomacal. Essa pessoa, ela tinha gastrite crônica. E realmente é algo que a gente observa. E o medo de passar fome? Será que os ancestrais dela tinham esse medo de não ter nada na dispensa? De estar ali acabando o arroz? Será que eles ficavam muito preocupados? Mas não uma preocupação básica, né? Vai faltar arroz ali, né? Vamos ao mercado comprar. Não é essa preocupação básica. É algo chegando a um aspecto doentio de preocupação, né? Todas essas interpretações, né? Como essa pessoa, por exemplo, que tem esse controle da dor, né? Deixando esse espasmo intestinal. Por quê? Por que ela traz essa configuração? O que aconteceu nos seus ancestrais, na história, na vida dos seus pais, dos seus avós? O que aconteceu para ela ter essa estrutura espástica? O que aconteceu? E por que será que ela tem esse sinal no hipotálamo? Esse sinal aqui que é relevante para nós, porque o hipotálamo ele controla várias questões. Inclusive os processos de dor também, né? Por que será que uma pessoa tem essas estruturas que na íris a gente está vendo aqui como um indicativo muito grande de divertículos? Divertículos, então, seriam essas estruturas, né? Que aparecem lá na zona intestinal, na área intestinal. Por que uma pessoa tem essas estruturas de divertículos? Por que ela tem tantos? Aqui é no colo um descendente, é um olho esquerdo, né? Por que ela tem esses buracos nessa área? Quem que observa tudo isso? O oftalmologista? Não. O oftalmologista não olha para isso, ele olha para outras coisas. Quem que estuda isso? É o iridologista. Iridologista. Ah, iridólogo? Não. Iridólogo é um estudante. E se o profissional ele é iridólogo, é porque ele ainda está estudando. Eu sei que o profissional da íris, ele nunca para de estudar. Mas quando já é formado, né? Já tem uma diplomação, ele é chamado iridologista, porque ele já é profissional, né? Agora sim, ele observa tudo isso e ele entende. Por que que está acontecendo tudo isso? Ele olha esse olho esquerdo, por exemplo. Esse olho esquerdo, ele tem várias coisas aqui que não dá tempo para a gente falar. Como o pterígio, enfim, como o arco corneano, né? Mas essa pessoa, ela tem no olho esquerdo esses sinaizinhos aqui que estão na área do reto. Reto predispõe a hemorroidas. Mas qual que é a explicação psicológica para uma pessoa ter esses pontos de defeito, essas criptas na área do reto? Por quê? Ela pode desenvolver hemorroidas ou não. Todo sinal na íris, ele pode ser um sinal do passado, ou do presente, ou até do futuro. Mas tudo vai depender dos gatilhos, dos gatilhos psicológicos. Por que que será que uma pessoa teria hemorroidas? Nesse módulo, nós falamos além desse aspecto clínico, né? Nós falamos dos aspectos mais psicológicos também. Nós entramos em todos esses campos, né? Do mental, do emocional, do consciencial, né? Do transgeracional. Todo mundo sabe que no mapa da íris, do mapa clássico, Jensen, do mapa Jensen, né? Que é o mapa que se toma na ideologia clássica como padrão. Esse mapa, ele está muito ampliado hoje em dia. Eu digo assim, dessa visão um pouco mais profunda, dessa parte gastrointestinal, onde nós podemos destacar áreas como, por exemplo, o cólon transverso. Uma pessoa ter sinais nesse setor do cólon transverso tem uma explicação psicológica. Ela vai ter comportamentos característicos disso, né? Ter sinais aqui, por exemplo, né? Já pegando o duodeno. Por que uma pessoa teria sinais na área do duodeno? Qual que é a explicação psicológica? E por aí vai, né? E por aí vai. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês, então, disso que eu estou falando. Quando eu falo que nesse módulo nós vamos estudar as dinâmicas PINEI, as dinâmicas psicológicas dessas áreas que fazem parte do sistema gastrointestinal, nós vamos estudar qual que é a explicação de uma pessoa ter constantemente problemas na boca, na língua, nos dentes, na mandíbula, no maxilar, no esôfago, no estômago, no pâncreas, no fígado, no peritônio, no intestino delgado, no duodeno, no jejum, no íleo, no cólon, né? Pegando o ascendente, transverso, sigmoide, descendente. Qual que é a explicação psicológica para uma pessoa ter sinais nessas áreas? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esse daqui é um olho direito. E essa pessoa, ela tem um pigmento na área do íleo. Porque essa aqui é a área do intestino delgado, íleo. Aqui nós temos o duodeno, aqui nós temos o jejuno e aqui nós temos o íleo. Tá. Um pigmento em cima do íleo predispõe essa pessoa a ter problemas como doença de Crohn. Ela tem uma predisposição à doença de Crohn. Nós temos que olhar a outras áreas, como a adrenal, né? Para ver como é que está essas áreas também. Agora, ter um pigmento na área do íleo, isso mostra para nós que na explicação psicológica, essa pessoa, ela não aprende com as lições do passado. Essa pessoa não vive o momento presente. Ela não colhe todas as experiências necessárias para a sua evolução. E ela bloqueia essas experiências. Ela bloqueia o seu momento presente. Parece que ela está aqui com o corpo, mas a mente não está. Ela não está presente. Então, se ela se mantiver nesse erro, nessa situação, ela vai gerar problemas no íleo. E uma delas é a doença de Crohn. Uma outra coisa que nós vamos estudar nesse módulo 5 do curso é sobre as psoras, os pigmentos, né? Os pigmentos de melanina. Esses pigmentos, eles foram aprofundados na sua interpretação na Inglaterra. E um dos pigmentos... Porque quando a gente olha pigmento, a gente olha tão somente onde ele está, né? Na eridologia clássica. Mas na eridologia mais, digamos assim, moderna, Pelos estudos relacionados à endocrinologia, imunologia, nós temos verificado que pigmentos com o formato retangular, como esse daqui, não importa onde esteja. Onde quer que ele esteja, sendo um pigmento retangular, foi observado alterações numa área do corpo que fica do lado aqui esquerdo, né? Oposto ao fígado. A pesquisa foi feita com 83 pessoas. Com 83 pacientes, 62 pacientes tinham alterações nesse órgão, que fica aqui do lado esquerdo, oposto ao fígado, e tinham esse pigmento retangular. Interessante, né? Que essas pessoas tinham alterações nessa área, levando à anemia, por exemplo, né? Muito curioso. Tudo isso a gente vai estudar nesse módulo 5 da formação. Tudo isso é o nível 1. Tudo isso é a eridologia clínica. Tudo isso é o nível 1 da formação master. Ou seja, nós aprofundamos bastante. Novamente, digo para você, se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você achar que seja interessante. E se você estiver pensando, puxa, eu gostaria de trabalhar com isso, ajudar uma pessoa a entender por que ela está com problemas intestinais, por que ela toma água, come fibra, usa de tudo e o intestino não funciona? Por que uma pessoa constantemente está com problemas estomacais? Ela já tomou de tudo e não adianta. Ou parece que adianta um pouco, mas depois volta, porque ela não trabalhou o aspecto da causa lá no psico-neuroendócrino imunológico. Isso tudo a gente vai estudar nesse módulo. Da boca ao ânus. Estudar toda essa dinâmica psicológica. E essas manchas? O que são essas manchas? As interpretações mais atuais delas. Ok? Compartilhe esse vídeo, dá um like, comenta ali para mim. E te espero no próximo vídeo. Ok? Informações sobre o curso, sobre a formação, que vai acontecer em breve. Falem com a coordenação. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Desejo a vocês profunda paz, além de todo o entendimento. Até lá. Tchau!